A CIDADE NO BRASIL Tenho sido Scrum Master, lá Tenho estado na parte de implementação Do Scrum na empresa E estou aqui um bocadinho hoje Para partilhar o que é que é o Scrum Para partilhar quais são as dificuldades O que é que tem de bom e o que é que tem de mal Quem é que aqui Vocês trabalham, certo? Os ciclos aqui não fazem nada Vocês ainda estudam, trabalham? Trabalho Quem é que já ouviram falar no Scrum? Sim, já ouviram falar E quem é que usa atualmente? Quem é que estava a usar? Ainda não são muitas as empresas que usam Scrum, mas a maior parte, se ainda não usa, está pelo menos a pensar em utilizar. Cada vez mais começa a ouvir falar isto e muitas, mesmo as consultoras, mesmo as grandes empresas, já começam a alterar os seus métodos de trabalho e as suas equipas para trabalhar com esta metodologia, porque prova-se no dia-a-dia que é melhor para toda a gente. É melhor para o cliente, é melhor para as pessoas que estão a desenvolver, para as equipas. Toda a gente fica mais contente com esta forma de trabalhar, normalmente. O Scrum está aí doido, ou está abrangido numa coisa mais transversal, chamada Adjile. Normalmente é melhor falar no que é que é isto, Adjile é muita coisa. Entre outras coisas é um chavão, que serve para tudo, não serve para nada, mas entre várias das primores que existem no Adjile, existe o Adjile Programming, Lean, Kanban, Scrum, Scrum, tenho certeza que existem mais. Existem muitas. Hoje vou falar especificamente do Scrum, mas o Scrum não vive isolado, e vive no meio destas todas e elas complementam-se um bocadinho todas umas às outras. Todas elas têm uma coisa em comum. Quando nós começamos a abordar o projeto podemos abordar de duas maneiras. Podemos pensar que já sabemos tudo o que é que é para fazer, planeamos tudo e vamos fazer. Ou podemos assumir, como as abordagens Adjile assumem, que provavelmente não sabemos tudo, aquilo que nós sabemos atualmente pode não ser bem assim, vai mudando ao longo do tempo da sessão do projeto. Estas abordagens eu tenho em comum é que são adaptativas e não preditivas. Não tentam prever o futuro, tentam ser ágeis no sentido de se adaptar ao que o futuro lhe trouxer, e que atira para cima da equipa de projeto. Essa é a grande abordagem delas. Provavelmente já toda a gente ouviu isto. Estava a dizer que não tinha traduzido. Acho que em princípio toda a gente já viu isto. Metodologias ágeis. Gosto muito de pessoas, gosto muito de pôr as pessoas a falar. Gosto de ver o software a funcionar. Eu vou falar aqui só sobre software, mas isto não se aplica só a software. Isto aplica-se isto. Quase tudo o que aqui está é transversal a qualquer indústria. Pode ser utilizado, por exemplo, em tratamentos de cursos humanos, em departamentos de logística, fábricas, whatever. Mas nasceu no seio do desenvolvimento de software. Na verdade nasceu na indústria ao ponto, mas neste momento é muito aplicado no desenvolvimento de software. Portanto, como eu estava a dizer, temos coisas a funcionar. Gostamos de colaborar com o cliente e com todos os stakeholders do projeto que estamos a desenvolver. E gostamos de estar preparados para responder à mudança. Tudo isto porquê? Porque nós sabemos que é importante a ferramentas, processos, a documentação. Normalmente no projeto temos de ter um contrato com o cliente e temos de planear minimamente aquilo que vamos fazer. Mas tudo isto é ligeiramente menos importante do que as coisas que estão aqui à esquerda. Estamos sendo prioridade às coisas que estão aqui à esquerda. Quando nós precisamos de tomar uma decisão, em princípio, tomamos com base nestas coisas aqui da esquerda. E isto era aquilo que eu estava a dizer há pouco. No projeto tradicional, tipicamente, nós achamos à cabeça que temos o conhecimento todo sobre o mundo, sobre o que é que é para fazer. Normalmente temos um projeto que tem uma fase inicial do levantamento de requisitos, planeamento, análise de requisitos, parte para o desenvolvimento, parte para os testes, parte para o deploy, documentação, por aí fora. O que acontece? Se isto se estender ao longo do tempo, normalmente esta abordagem traz problemas. Ou porque não se fez a coisa certa, ou porque o cliente disse o que disse queria não era bem aquilo que afinal era preciso. Ou porque entretanto algum dos seis meses de projeto o cliente já não precisa daquilo. Existem aqui muitas coisas que podem correr mal. O agile tenta partir isto de uma forma diferente. Em vez de planear tudo, parte isto. Tem interações muito fixas no tempo, pequenas. E cada uma delas tem todas estas fases. Cada uma delas planeia-se, faz-se valida, planeia-se, faz-se validade, por aí fora. Eu vou falar aqui um bocadinho... Isto era aquilo que eu estava a dizer. É uma framework agile, o scrum, não é um dogma. No fundo é um conjunto de práticas, metodologias, artefactos, coisas que, se nós fizermos aquilo ao longo de um projeto, em princípio teremos melhores resultados nesse projeto. Não quer dizer que se vá ter melhores resultados por seguir isto. O que quer dizer é que se nós seguirmos isto, provavelmente vamos ter melhores resultados. A probabilidade de falha ou de erro está sempre lá. É focado em entregar valor. É fácil de compreender, não tem muita coisa. Tem quatro ou cinco conceitos que é preciso perceber, mas não tem mais do que isso. O que é muito, muito difícil é de pôr no terreno para executar. Porque existem montes de entraves à adoção do scrum. Porque os clientes não sabem o que é. Porque as empresas, quem nos paga os ordenados, não sabem o que é. Ou querem microgerir, querem fazer as coisas à sua maneira. Porque temos muitos PMPs, muitos estores de projetos tradicionais querem fazer as coisas às suas maneiras. E é muito difícil de pôr no terreno isto. Não é impossível. Pronto. Não é. Não é aplicável todas as situações. Existem situações em que o scrum não é a melhor metodologia a abordar. Admito que algumas delas, até as metodologias tradicionais, possam ser, em casos muito específicos e concretos, a melhor metodologia a utilizar. Por exemplo, o Kanban funciona muito bem. Não vou falar muito sobre isso hoje, mas se alguém tiver curiosidade podemos falar. Funciona muito bem em projetos de manutenção. O scrum não funciona tão bem em projetos de manutenção. Funciona melhor em projetos de desenvolvimento. Mas lá está. Cada caso é um caso. Cada projeto é um projeto. E depende. É preciso ver, caso a caso, qual descrever sempre a melhor ferramenta para fazer o projeto. Ou seja, não é um celular de valores. O que é transversal a todos os frameworks scrum são os valores que estão por trás. E os valores... Eu foco muito aqui a questão dos valores porque os valores acho que é parte mais importante na ação ou no sucesso de qualquer projeto. Não só do projeto scrum, mas de qualquer projeto. Isto são alguns dos valores core, base, que toda a gente numa equipa de projeto tem que partilhar para que a coisa corra bem. Se dois ou três elementos não partilharem destes valores, provavelmente toda a equipa vai falhar. E esses elementos garantidamente não vão contribuir para o sucesso da equipa. O primeiro é o compromisso. Provavelmente toda a gente conhece aquela história do porco e da galinha. Do bacon e dos ovos. Toda a gente deve conhecer isto. Numa equipa de programa toda a gente são porco. Idealmente não há galinhas. As galinhas tendencialmente são postas fora da equipa. Porquê? Porque toda a gente dá o coiro. Toda a gente dá o coirado e o bacon pelo projeto. Quando temos alguém numa equipa de projeto que não deixa lá o coiro todos os dias por aquele projeto, provavelmente todos vão-se fracões. E o projeto pode tendencialmente correr mal. Isto é muito importante porque toda a gente confia em toda a gente. O segundo é a colaboração. É a noção de que numa equipa, e aqui as equipas normalmente não são grandes, são pequenas, numa equipa ninguém está sozinho. Toda a gente tem o apoio de toda a gente para fazer seja o que for. O Scrum pega na equipa e diz, idealmente numa equipa de projeto toda a gente sabe fazer tudo. Como é óbvio, não é verdade. Há pessoas que percebem mais de desenvolvimento, pessoas que percebem mais de interface, de base de dados, o que for. Mas a questão é, se for preciso testar, o developer também lá está, caso seja necessário. Se for preciso, whatever. As pessoas têm que estar lá e ajudarem-se os aos outros. Porque se um elemento da equipa falhar, em princípio toda a equipa falha na entrega. Aqui a questão do processo iterativo. O Scrum é muito, muito iterativo. Tudo no Scrum é iterativo. Quer a abordagem ao produto, quer a abordagem ao processo de desenvolvimento e à melhoria contínua no processo. A abordagem ao produto significa que nós não sabemos. Não queremos fazer tudo de uma vez, queremos partir o produto, o projeto estamos a fazer às postas idealmente pequenas. Mais pequenas, melhor. Partir o tubarão às postas. Não olhar para tudo de uma vez. Tentar ir parte a parte. Em relação ao processo. Normalmente, quando se tiver um curso de Scrum Master ou o que for, as palavras que se ouve mais é inspect and adapt. Ou seja, inspecionar, ver o que é que está a acontecer e adaptarmos àquilo que nós vimos no terreno acontecer. Ser um processo empírico significa isso mesmo. Significa que, para nós sabermos se uma coisa funciona melhor ou pior do que aquilo que estamos a fazer neste momento, nada como pôr essa coisa em prática. Experimentar a fazer e depois logo saber se foi melhor ou se foi pior. Normalmente, numa equipa de Scrum nós não gostamos muito daqueles teóricos que vão para lá, que têm aquele doutoramento em não sei o quê, e que aparecem lá com uma grande teoria, com uma grande transformação, que isto era bom, era se houvesse aqui não sei o quê. O que nós gostamos é de medidas práticas, concretas e aplicáveis no terreno do imediato, no próximo sprint, o que for. Por exemplo, se alguém na equipa achar que, é pá, isto se calhar não estamos a fazer sprints de três semanas, o ideal era fazermos duas. Ah, vamos experimentar. Próximo sprint é duas semanas. No final das duas semanas pode ser, foi melhor ou foi pior? Se foi melhor, resulta. Se foi pior, muda-se. É tão simples como isso. Parece simples, mas não é. Porque muitas vezes, experimentar estas coisas no terreno não é assim tão simples. Implica lá a provação de não sei quantas pessoas, mas idealmente quando mais simples melhor. Se tiverem uma questão, podem-lhe perguntar. Orientado ao valor. Isto aqui é a noção de que toda a gente na equipa tem que compreender que aquilo que está a fazer tem que entregar valor ao cliente. Valor seja-se sob a forma que for. Se estamos a trabalhar num projeto para a empresa para vender ao cliente, e todos os projetos têm um cliente, quer se o cliente esteja a pagar ou não esteja a pagar por ele, tudo o que nós fazemos tem que entregar algum tipo de valor. Tentar não fazer coisas que não fazem sentido ou que não têm valor para o cliente no imediato. Se tudo o que nós quisermos tiver valor, as coisas são sempre mais fáceis de encadear. Muitas vezes esta segmentação é difícil de ver. Por exemplo, não sei se alguém conhece esta analogia. Aqui é algum pasteleiro. Se o nosso projeto for fazer um bolo, existem muitas formas de fazer um bolo, mas normalmente um bolo, fazemos a massa, não é? Vamos dar tudo no forno. Assim, tiramos aqui o forno, vamos fazer o recheio e depois vamos fazer o... Ah, assim. Corta-nos. O que é que pode correr mal aqui? Porque é que esta não é a abordagem correta. Se isto for o nosso projeto, e se nós ficarmos sem dinheiro, por exemplo, aqui, se o projeto for cancelado aqui, o que acontece? Ficamos com isto, conseguimos vender isto, em princípio não serve para nada um bolo sem cobertura, ou sem... Pode ser discutível, mas... em princípio não serve para nada. Se nós... até imaginemos que conseguimos fazer isto tudo, e está a vontade, e on budget, mas chegamos aqui, apresentamos isto ao cliente, e o cliente diz... Mas eu não precisava de um bolo tão grande. Um bolo com metade do tamanho chegava. O que é que fizemos? Ou então chegamos aqui, e o cliente diz... Sabe o que é que é isto? Está muito bom, mas eu até nem gosto de grande, gosto mais de flat. Esta abordagem não tem problema. Nós gastámos uma patelada de dinheiro para fazer um bolo, assumimos à cabeça que sabíamos também que era o bolo que queríamos fazer, que era um bolo de morango, com determinado tamanho, com determinadas características. Isto é a abordagem tradicional. Como é que nós podíamos dividir isto de outra forma, para não cair nesta erro? A outra abordagem é possível é esta. Em vez de tentar fazer o óbvio pelo bolo, fazemos este. Em cada uma destas fases, enquanto que aqui cada uma das fases não tem valor por si, não entrega valor ao cliente, aqui cada uma das fases é óbvio qual é o valor que vai entregar ao cliente. O cliente pode comer o bolo no final de cada fase. Isto é exatamente software que quer dizer que, no final de cada iteração, temos uma release para pôr em produção. Quer essa release já seja o que o cliente quer, quer ainda não seja o que o cliente quer, mas potencialmente podemos ter uma release no final de cada iteração. E lá está, é ir iterando, ir evoluindo o nosso produto ao longo do tempo. Esta noção de ir evoluindo o produto ao longo do tempo, também se aplica ao processo. Aquilo que eu disse há poucas, que o aspecto ainda dá, se põe a noção de melhoria contínua, não só no produto, mas também no processo. Isto significa que, se prenda-se para o sprint, iteração após iteração, nós vamos sempre olhar para a forma como nós estamos a fazer as coisas e tentar perceber, será que eu conseguia fazer isto de outra forma qualquer, que pudesse otimizar qualquer coisa, entregar mais valor, um décimo entre 7 e 2 de cabeça. O que é que eu fiz de errado que possa melhorar? Ou o que é que eu fiz de bem que possa continuar a fazer? E esta noção é muito importante. Isto é a noção de que não interessa-se o meu ponto de partida, se eu for sempre melhorando iterativamente, vou sempre ser a melhor equipa possível. Tendencialmente, no futuro, vou ser o melhor dos melhores. Não interessa-se se sou muito mau ou muito bom neste momento. O que interessa é não estar estagnado e ir sempre melhorando. E é essa noção que é muito importante aqui de uma equipa de desenvolvimento em Scrum. Quem sabe quais são os papeis numa equipa de Scrum? Diz lá. Scrum Master, Auditora, DFT... E pronto. O Scrum diz que numa equipa só existem 3 papeis. Não é preciso mais ninguém para fazer isto. Só é preciso uma equipa de desenvolvimento, um Scrum Master e um Product Toner. Todos têm responsabilidades muito bem definidas. Não é preciso gestores de projeto, não é preciso nada. Ainda há o cliente, como é óbvio. Podemos argumentar que já está fora da equipa de Scrum. Não está bem fora. Tem um papel muito importante. Mas dentro da equipa em si existem estes 3 papeis, no dia a dia. Product Toner. O Product Toner é o tipo que sabe o que é que é para fazer. É o tipo que foi ter com o cliente e lhe perguntou a tal e que boa é que tu gostavas de comer. É de morango? É de tamanho. E depois vai pegar nessa informação que recolheu junto do cliente. Vai trans-trabalhar essa informação de forma a pôr aquilo claro. Vai fazer várias interações junto do cliente para saber exatamente aquilo que é para fazer. e quando tiver um pedaço suficientemente grande de informação para que se possa começar a trabalhar lá está no outro limite, vai mandar isso para a equipa de desenvolvimento para trabalhar. E vai-se dar início ao primeiro sprint. O Product Toner é esse mesmo. É o dono do produto. O Product Toner é o responsável sempre por garantir que nós estamos a fazer ou a trabalhar na coisa certa. Que aquilo que nós, passado duas semanas, três semanas, quatro semanas de trabalho, um sprint, dois sprint, o que for. Aquilo que nós estamos a fazer interessa e era mesmo aquilo que era preciso. Esta é a responsabilidade do Product Toner. E é muito, muito difícil. Porque é o papel que liga com o cliente. Com todos os stakeholders que estão. Aquela questão ali de ser uma pessoa. Esta questão é muito importante. Isto é uma coisa que falhou na empresa onde eu estou. É uma coisa que falha sistematicamente em muitas adoções do Scrum. O Product Toner só pode ser uma pessoa. Não pode haver duas pessoas a definir o que é que é para fazer. A médio prazo isto dá sempre... Pode ser, não é? Uma coisa má. A gente não faz a lição de vídeo. A médio prazo isto dá sempre uma coisa má. Porquê? Porque essas duas pessoas vão ter sempre, por muito coordenadas que estejam a ter sempre, uma visão diferente do que é que é o produto que é para fazer. Sempre. Há vai haver sempre uma que tem uma visão ligeiramente diferente da outra. Tem de trabalhar de forma muito coordenada para que isto não aconteça. Portanto, deverá ser sempre comunhada uma pessoa a surpreender. Portanto, deverá ser comunhada uma pessoa a surpreender e se acontecer alguma coisa? Pode, sim, claro. Ninguém é substituível e toda a gente é substituível. Portanto, se acontecer alguma coisa a essa pessoa, se a pessoa amanhã morrer, ou maior, tem que haver alguém que consiga, e isso faz parte das possibilidades da própria organização, garantir que isso aconteça. Quer com essa pessoa, quer com o indicá-lo para jogar. Não sei. Não sei. Acho que não. O que muitas vezes acontece em projetos de maior dimensão é que o Product Owner, que idealmente está só com um projeto, muitas vezes não está. Ele tem que dar resposta a vários projetos. E não consegue fazer um excelente trabalho de dar resposta a cada um dos projetos. Então, o que pode acontecer é que o Product Owner delega algumas das tarefas que tem em braços direitos, braços esquerdos, tudo o que foi. Mas a palavra chave aqui é delegar as tarefas e não delegar a responsabilidade. Porque a responsabilidade do que é que é feito é dele, sempre. Porque é ele que tem a responsabilidade de perceber o que é que é para fazer e de conseguir passar essa informação para a equipa de desenvolvimento, para a equipa fazer. E mais, e depois validar o que foi feito para entregar. Essa é a palavra que referiu. Que a normalidade do Product Owner, que se tu e que não ter visões nas redes, para que é que fazer, visões em aspas, ali causa-me alguma complexidade, porque nesse caso também se pode supor que o Product Owner não vai ter visão material. A questão aqui é essa, o cliente não vai se desaluminar. Cada vez que numa cadeia existe informação que é preciso transmitir, essa informação vai-se perder partes, vai-se... Estou falando de estragado, não é? E quanto mais elementos nesta cadeia nós colocarmos, estamos a aumentar a probabilidade das coisas que não ocorrajam pelo lugar. Portanto, o objectivo aqui é sempre estreitar a cadeia. Nós só temos uma pessoa entre o que é que é para fazer e o que é que... Entre o que é que é para fazer, do lado do cliente, e quem está a fazer. Mas a visão parte do diagnóstico é um bom diagnóstico junto ao cliente? O que é que é um bom diagnóstico junto ao cliente? Quantos meses tens para fazer esse diagnóstico? A questão é sem pressa. Se nós tivéssemos um ano para fazer o diagnóstico e depois o tempo de implementação efetivo, se fosse um mês, está espetacular, nós definimos aquilo ali, um gringo. Provavelmente passado um ano o cliente já não precisa daquilo. A questão está sempre em o que é que é um bom diagnóstico. Porque muitas vezes no limite o diagnóstico foi perfeito, mas aquilo que o cliente disse que precisava afinal não era o que ele precisava mesmo. No limite é isso que acontece. E é um problema. Pronto. Outra coisa que por vezes pode acontecer é e se o Product Owner estiver a trabalhar com um cliente que está, por exemplo, no cliente? Colocamos o Product Owner junto da equipa de desenvolvimento, colocamos o Product Owner junto do cliente, porque ele na verdade tem que fazer a ponta entre essas duas partes. e isso são perguntas que pontualmente têm de ser respondidas e avaliadas e lá está. Mais uma vez, experimentar qualquer coisa, ver se funciona ou não funciona, tentar melhorar sempre a partir desse primeiro ponto que o suplementou. Por exemplo, aquilo que nós às vezes fazemos é colocar um proxy, nós chamamos de um cliente interno, junto do país onde está o cliente. Faz toda a comunicação mais direta com o cliente. E, para nós, esse é o nosso cliente. Porque muitas vezes, por questões, mesmo até às vezes burocráticas, quem está cá deste lado não tem acesso direto ao cliente. Existem aqui muitas abordagens possíveis. Por exemplo, se for uma empresa de produto, em que nós estamos a fazer um projeto fechado, se estamos a fazer, por exemplo, um produto para colocar no mercado e para o cliente, é o mercado. Não existe um cliente, mas no mercado. Quem está melhor posicionado para saber o que é que o mercado precisa? Temos a área comercial, temos a área de marketing, e temos ali um conjunto de áreas que podem estar bem posicionadas para saber o que é que é para fazer, mas temos que reunir sempre numa pessoa a direção do produto. Direção, visão, e essa é a responsabilidade desta pessoa aqui. Bem, já falei aqui muitas coisas destas. Iniciamento do produto, cição de quesitos, capacidade de decisão. Muito importante é de ser alguém com capacidade e competência de decisão para tomar as decisões do projeto. Se ele estiver dependente de terceiros para poder tomar uma decisão de caminho, isto é um extremado. Porque isso vai criar entropia à velocidade normal. Então, ele tem que andar sempre dois passos à frente do desenvolvimento. A disponibilidade, a liderança... A disponibilidade é muito importante. Por quê? E também vou falar disto um pouco mais à frente. No dia a dia de uma equipa, por muito bem definidas que estejam as coisas, vão surgir dezenas de dúvidas sobre o que é que é para fazer. Se o botão é mais à direita, mais à esquerda, mais acima, mais abaixo, amarelo, azul, permeiro... O Product Owner é a pessoa que sabe responder a essas questões. Foi ele que idealizou na cabeça dele o produto. O produto saiu da cabeça dele. E ele tem que estar, isto é quase obrigatório, tem que estar no dia a dia junto da equipa para responder a estas dúvidas. Se assim não for, vai reduzir a velocidade da equipa. A equipa vai aumentar o rework, vai reduzir a velocidade, vão ter que estar a pensar naquilo. Provavelmente vão tomar uma decisão que pode não ser a melhor, porque não têm a visão global do projeto. A disponibilidade é muito importante. E a liderança também porque é ele que tem que, no fundo, ter o papel de transmitir a visão às pessoas sobre o que é que é para fazer. É um bocadinho o CEO do projeto. O Product Owner é o produto. E este tipo aqui o que é que faz? O Product Owner é o produto. Isto é o projeto, é assim? Não deixa falar de desenvolvimento, porque há ficam... Exatamente. Este é o processo. Fala mais alto que eu ouvi. O Product Owner é o produto, este aqui é o processo. Esta pessoa aqui tem como responsabilidade garantir que tudo aquilo que eu disse lá atrás, em relação ao desenvolvimento contínuo, à melhoria contínua, em relação... Este gajo é quem tem de garantir que, primeiro, toda a gente se dá bem. Que não existe entropia, não existem fricções, por exemplo, entre Product Owner e equipa de desenvolvimento, que é muito frequente haver fricções, que têm objetivos diferentes, não é? Não quer que se faça muita coisa e bom, ou os outros querem andar mais vagar porque tem que ir pelo colo. Coisa de ver? O Scrum Master é quem trata destas relações, é quem trata das relações dentro da equipe. É quem garante que o processo está a ser cumprido. Que as reuniões são feitas, que o Product Owner está a entregar as histórias ou requisitos com qualidade suficiente para serem desenvolvidos. Que a equipa de desenvolvimento está a cumprir com aquilo que prometeu fazer ao Product Owner, em cada sprint, que o software está a seguir com qualidade desejada. E, quando alguma coisa está errada, é também ele que vai atuar, vai fazer as tais experiências de... Então, se calhar vamos fazer um sprint de duas semanas em vez de três. Se calhar vamos, não sei, colocar mais alguém na equipa de qualidade porque existe aqui um bottleneck, porque as coisas não estão a seguir com a qualidade correta. Se calhar precisamos de mudar aqui qualquer coisa no processo. Se calhar precisamos de ter uma pessoa junto ao cliente. Porque o Product Owner não tem facilidade de acesso ao cliente. Se calhar precisamos de uma ferramenta nova porque esta coisa de usar post-its é muito old fashion. O Scrum Master é o que trata a carinha o processo e a forma como o processo decorre. Mais uma vez, é uma pessoa. Idealmente, um Scrum Master também não tem muitos projetos. Está numa, duas equipas. Existe aqui uma relação inversamente proporcional. Quanto mais sénior, quanto mais habituada a trabalhar for uma equipa, menos o trabalho deste senhor aqui. Porque grande parte do trabalho deste senhor aqui é fazer com que as coisas funcionem bem. Se a equipa for muito sénior e já funciona ali que é um espetáculo. Está habituado a trabalhar com aquele produto, com aquele cliente, com aquela tecnologia, com aquele Product Owner. Eles estão habituados a trabalhar juntos. Normalmente não há elementos juniors na equipa, etc. O Scrum Master não tem muito trabalho no dia a dia. Só tem que garantir que a máquina está aliada e funciona bem. Se for uma equipa mais jovem, com pessoas que não estão habituadas a trabalhar juntas. É um projeto novo. Uma tecnologia que ninguém conhece. Tem muito risco associado. O cliente é difícil. O Product Owner não faz bem o seu trabalho porque veio de um background completamente diferente. Qualquer coisa, este senhor aqui não vai ter mãos a medir. Vai ter que garantir que aquilo tudo está a funcionar bem. Portanto, é uma pessoa. Garanto que a equipa funciona bem. Cumpre o processo. Lá está aquilo que estavas a dizer, 9 impedimentos. Sejam ou os pais forem, eu costumo dizer que se um impedimento é que as pessoas não estão motivadas para ir para uma reunião à sexta-feira à tarde, então o Scrum Master tem que levar bolinhos e café. Qualquer coisa. Porque tudo o que seja um impedimento ao bom trabalho, ao bom funcionamento... ao bom funcionamento da equipa é a responsabilidade da Scrum Master retirar esses impedimentos. Seja o que for. Mesmo. Seja o que for. Faz um trabalho muito importante aqui também ao nível das interrupções externas. Interrupções externas, quando nós pensamos no contexto de uma empresa, existem ali montes de malta comerciais, gente de marketing, gente de direção, quem nos paga o ordenado, que gostam de ir lá perguntar, de mandar bitites, então insiste que fizesse também aquilo, então isso não sei o quê. O Scrum Master filtra todas essas interrupções, porque tudo isso baixa a velocidade, a produtividade de uma equipa. Tudo bem que a direção me gosta muito de ir para lá e mandar uns bitites, o Scrum Master não pode deixar. É também esse um dos papéis dele. Existem canais de comunicação que devem ser respeitados, nomeadamente pelo Product Owner. Cada vez que alguém vai ao pé de um developer, vê o ecrã que ele está a fazer e manda o bitite do género no Twitter, um filtro, para mim quis pesquisar por não sei o quê. Isto é um requisito, ele está a adicionar requisitos ali na hora, não pode. E isto acontece com muita frequência, com mais frequência do que aquilo que nós gostaríamos. Isto é mentira. Por que não acontece isso? Lá tu achas-me exagerar. Pronto. O Scrum Master não tem autoridade absolutamente nenhuma sobre o que é que é para fazer. Se é para fazer um carro amarelo ou um bolo ou... Eu nem sei se eles... Se a equipa está... Se é uma equipa de pastoleiros, eles realmente só querem. Isto é o que me interessa. O que me interessa é que eles estão a trabalhar bem e aquilo que quer, seja o que for, que estão a fazer, é o que o Product Owner quer que seja feito e eles estão a fazer. E a equipa está a fazer aquilo de forma correta e toda a gente está feliz. e com a produtividade máximo possível. No entanto, tem autoridade sobre o como. Lá está. Sobre o processo. Product Owner é o contrário. Não tem autoridade sobre o como, tem autoridade sobre o quê. O que é que é para fazer. Desconhabilidade, conhecimento da equipa, conhecimento do processo de aumento, comunicação, redução de conflitos, tudo isto é importante. Para Master Processo. Por último, como alguém tem que trabalhar. Um bocadinho. A equipa é quem pega naquilo que o Product Owner disse que era para fazer e faz. Transforma aquilo em qualquer coisa. Quem amassa lá do bolo, mete no forno e tira quando estiver feito. Eu tenho ali 7 pessoas. 7 pessoas já é uma equipa muito grande. Nós temos lá uma equipa com mais de 7 pessoas, com 10 pessoas, incluindo o Product Owner. E são equipas já muito grandes. 6, 5 pessoas. Provavelmente é o tamanho ideal para uma equipa de desenvolvimento. Incluindo o quality assurance, o desenvolvimento, tudo o que for necessário. Porquê? Porque quanto mais pessoas existem, maior ou mais difícil é coordenar o trabalho. Aumenta-se. Primeiro, dilui-se a responsabilidade. Cada pessoa é responsável por um pedaço mais pequeno. E quando eu sou responsável por uma coisa que não interessa muito, o bacon que ele aumenta não é muito. Ou seja, começa-se a diluir ali um bocadinho no sentido grupo. Por outro lado, aumenta a entropia na comunicação, a entropia na organização, etc. Que faz com que aumente tempos de reuniões, faz com que aumente tudo e mais alguma coisa, que são coisas que causam dificuldade ao trabalho ali a dia. Não tão bem que sejam muito maiores do que aquilo. Quando nós temos um projeto muito grande, que precisa de 20 pessoas no projeto, divide-se aquilo em 3 equipas e arranjam-se 3 product owners. E um product owner com overview sobre os 3. Isto é o scaling de Scrum, Scrum of Scrum, coisas do género. Existem abordagens para fazer isso. Mas idealmente, num momento de uma equipa com 15 pessoas, mas que isso tem tudo para dar da geneira. Portanto, a equipa planeia o sprint com o product owner. E já vamos ver um bocadinho mais à frente o que é isto do planeamento do sprint. No final do sprint entrega ao product owner aquilo que disse que ia fazer. Portanto, se eu disse que ia fazer um cheesecake, no final do sprint entrega ao product owner um cheesecake. É responsável pela qualidade do produto. Ou seja, é responsável por aquilo que vão entregar. sem software, por não ter bugs. E essas coisas todas que nós sabemos. E mais uma vez é orientada à anuaria contínua do seu desempenho. Multidisciplinar, no sentido idem, era aquilo que eu estava a dizer no início. No mundo ideal todos sabem muito sobre tudo. Como isso não é possível? Normalmente temos uns que sabem muito sobre umas coisas e outros sabem muito sobre outras coisas. Há pessoas que são muito boas na parte de qualidade, Há pessoas que são muito boas na parte de back-end. Há pessoas que são muito boas na parte de front-end. E, nada disto, não podemos ter especialistas. Não podemos perfeitamente ter aquele gajo que só sabe HTML e CSS. Percebe um boi que mais nada do que sabe de trás. Não há problema nenhum nisso, porque provavelmente aquilo ele faz muito bem. Agora, precisamos também de pessoas que conseguem dar uma mãozinha onde quer que seja preciso. Preciso arranjar aqui um equilíbrio na equipe. É muito importante que todos os conhecimentos que sejam precisos para entregar um projeto, para levar o projeto até o fim, que se estejam contidos dentro da equipe. E isto não é assim tão infrequente acontecer. Muitas vezes, por exemplo, há sempre coisas que ficam fora da equipa. Por exemplo, infraestrutura. Muitas vezes numa empresa isso é algo que fica fora da equipa e alguns, no decorrer do processo, causam entropia. Ou porque era preciso fazer uma passagem de urgência, mas o tipo de infraestrutura não está para lá. Se existem dependências de alguém de fora da equipa, estamos a dizer que existem dependências de uma galinha. Estamos a dizer que existem dependências de alguém que não dá um bacon no coelho por aquele projeto. E isso vai ser sempre uma causa de desconforto. Autonomia no sentido de que a equipa escolhe, decide qual é que é a melhor forma de trabalhar. No mundo ideal, nós não dizemos quando é que fazem, como é que fazem, como é que estão organizados, se existe um team leader ou não. Esse tipo de coisas, no mundo ideal, é a própria equipa que decide como é que quer trabalhar. Os Scrum Masters, estando de fora, a única coisa que fazem é garantir que o que eles decidiram funciona bem. E obrigá-los a decidir outra coisa ou ajudar a chegar a um consenso melhor do que onde eles chegaram. E eu disse no mundo ideal porquê? Porque muitas vezes temos equipas, vou-lhe chamar júniores, que, por exemplo, que as pessoas nunca trabalharam juntas e têm dificuldade, por exemplo, em eleger alguém que coordene, ou que distribua o trabalho, que aponte com o Product Owner mais ativamente. Não quer dizer que estes papéis ou estas responsabilidades específicas tenham que existir, mas, se existirem, idealmente não são nomeadas de fora, é a própria equipa que chegou lá sozinha. Colaboração, responsabilidade coletiva, responsabilidade coletiva é muito importante e isto é importante acima de tudo ao nível, ou é comum ser importante ao nível do desenvolvimento e da qualidade. não sei, provavelmente vocês trabalham aqui neste projeto. E existem sempre estes dois grupos, que é nós fazemos e nós vemos se está bem feito. E depois mandamos para trás que não está bem feito, mas afinal estava bem feito, não sei o quê. E isto gasta-se aqui muito tempo, normalmente. A responsabilidade coletiva significa que não interessa se foi alguém que não viu que estava mal ou se foi alguém que fez mal, não interessa. Se chegou mal ao cliente, em última instância, ou a qualquer um dos ambientes que está ali pelo caminho, a responsabilidade é coletiva e da equipa toda. Quer dizer que eles, como um todo, falharam um determinado objectivo. Neste caso, se entregaram as coisas com qualidade. Se, por exemplo, existe um bottleneck no back-end, em que a interface gráfica espetacular estava tudo feita, tínhamos que fazer determinada funcionalidade. Mas o tipo que faz a ligação à base de dados daquela protegeria toda, não conseguiu, não teve tempo, fez mal, teve de faltar ao trabalho, qualquer coisa. O que significa é se a equipa disse ao Product Owner de nós, no dia X, vamos entregar este pedaço de funcionalidade. E se não conseguiram por causa de uma pessoa, a responsabilidade não é nunca dessa pessoa. A responsabilidade, acima de tudo, é do resto da equipa, porque alguém devia de lá ter ido e ajudar a fazer. E isto é o que significa responsabilidade coletiva. Todos são responsáveis por aquilo. É como se fosse um trabalho de grupo numa universidade, numa faculdade, seja o que for. Se há um dos elementos que não faz a sua parte, todos lá vão tomar nota, ou todos chumam. Que é igual. Sempre porque não trabalham comigo. Se fazes os trabalhos sozinhos. Equipa, entrega. Vamos para uma copia ao integrador, mas para o do final. Isto aqui é um modelo de comunicação. A comunicação é sempre uma parte sensível, porque quando tu mate... Por um lado nós queremos toda a gente a falar com toda a gente, porque é falar que a gente se entende. Por outro lado, quanto mais as pessoas falarem, mais a entrepia se cria, se não falarem o estritamente necessário. Um grande exemplo disso é este lado aqui. Se, por exemplo, nós tivermos um cliente no decorrer do Spring constantemente a interromper e a dizer isto aqui... O cliente é aquele tipo que está sempre a sonhar e quer tudo para ontem e para ele todas as funcionalidades têm o mesmo valor. E faz-se isto fazer. E faz-se isto fazer, claro. Isto são só cinco minutos. E só precisa de um minutão. E só precisa de um minutão. E a café, não é? Exatamente. Se nós dermos um canal de comunicação direto entre o cliente e a equipa de desenvolvimento, provavelmente todas estas ideias que o cliente vai borbulhando ali na cabeça vão chegar lá abaixo. No pior dos casos, algumas são logo feitas ou algo do género. E é muito importante nós não deixarmos isto acontecer, porque isto vai criar aqui percas muito grandes de produtividade. Vai fazer com que a direcção do produto não seja aquela que o Product Owner queria, porque o Product Owner fez uma estratégia para entregar qualquer coisa bom ao cliente. É essa a responsabilidade dele. Se houver interferências externas, às vezes nem sequer é do cliente. Às vezes é de alguém dentro da empresa do cliente, o tipo de marketing dentro da empresa do cliente que nos ligou e que afinal isto agora é tudo azul ou roxo. Todas estas coisas causam interferência. É importante que existam modelos de comunicação menos definidos e que essa entropia sejam filtradas, quer pelo Product Owner, quer pelo Scrum Master. Temos ali a equipa isolada a um canto. Não quer dizer que a equipa, quando tenha dúvidas, não vá falar para o cliente, mas idealmente é isso e não o contrário. O cliente contém dúvidas para falar para a equipa. Agora bem, só aqui para quem não sabe, provavelmente já toda a gente sabe aqui esta parte, mas para quem não sabe como é que se organiza aqui ao longo do tempo esta coisa dos sprints e fins. Quando o projeto começa, normalmente depois inicia-se sempre pela criação de um Backlog. Um Backlog, como alguém dizia há bocado no vídeo, antes de começar, o Backlog é tudo o que há por fazer num projeto. E tudo o que há por fazer é mesmo tudo o que há por fazer. O Backlog é aquela coisa que, normalmente, nunca está completa. Porque só estava completa se nós sabermos à partida de tudo o que há por fazer num projeto. Nunca ninguém sabe. Às vezes há quem acha que saiba. É quem acha que saiba. Nunca ninguém sabe. Portanto, o PO vai fazer todos os possíveis de clientes, de todos os stakeholders, para receber o máximo de informação possível sobre o projeto, o que é que há por fazer, e faz o Project Backlog. Pode fazer uma ferramenta qualquer. Não sei se há alguém aqui utiliza. Nós utilizamos o Giro. Ou o ferramenta para gerir o Backlog, para gerar requisitos, etc. O PlotNotres também funciona. Portanto, o Project Backlog, os apresentados a implementar o projeto, ordenados pelo seu Business Valley. O que é que é isto do Business Valley? Para já, é preciso que o Backlog esteja organizado de forma a não fazer primeiro o bolo, depois o icing e depois o feeling. O Product Owner tem que ter consciência de organizar o Backlog de forma a que tudo o que há método entregue algum tipo de valor ao cliente. E essa é a sua responsabilidade. Depois, o Product Owner deverá organizar o Backlog de acordo com a ordem pronológica com que quer que as coisas aconteçam. E essa ordem normalmente mapeia-se para Business Valley, o que é que é mais importante para o cliente. E aqui é mesmo o que é que é mais importante. E só o Product Owner é que sabe isto. Ele pode ir buscar a informação que tiver que ir buscar a quem quiser. Mas é ele que sabe o que é que é mais urgente ou mais importante para o cliente. E ele tem autoridade absoluta sobre isto. Muita gente pode mandar habitats. É ele que diz o que é que se vai fazer a seguir. Normalmente o Product Owner especifica as coisas em User Stories. Não é obrigatório, pode ser requisitos, pode ser o que se quiser. O que é importante é que uma Story seja uma coisa que não deixe dúvidas sobre o que é que é para fazer. Em que a equipa consiga olhar para aquilo e perceber, ok, é para fazer isto desta forma. Agora, se são diagramas o ML, se são use cases, se são usuários do Agile, se é um pedaço de texto escrito num rascunho ou um mock-up, ou o que for. Na verdade isso não é importante. Porque existem montes de coisas que se podem utilizar e cada uma é mais importante ou mais útil em determinadas situações. O que é importante é que não haja dúvidas. O Massori costuma ter, e se nós formos para as histórias do Agile, costuma ter mais ou menos esta estrutura como consumidor, ou seja, diz o perfil da pessoa que vai utilizar aquela funcionalidade, quer fazer qualquer coisa porque qualquer coisa. O fazer qualquer coisa é a funcionalidade em si, o porque é muito importante para que quem está a desenvolver aquelas micro-decisões só se possa tomar sozinhas, se souber como é que aquilo vai ser utilizado ou para que é que aquilo é importante. O mais importante ainda é ter aquilo que normalmente se chamam de critérios de aceitação, onde o Product Owner lista todas as coisinhas que não cabem naquela frase lá de cima que fazem com que aquilo seja uma boa funcionalidade implementada. Ou, no final, quando a equipa diz que há aquilo que tu pedis, o Product Owner vai ver se todos os critérios de aceitação que ele definiu estão cumpridos. Os critérios de aceitação podem ser coisas como os mockups, tem que respeitar este layout, tem que produzir este PDF em menos de um minuto, tem de whatever. E isto são critérios de aceitação para uma série. Portanto, se aquilo lá em cima for o nosso Product Pack Lock, o Product Owner vai preencher o Product Pack Lock. Não está aqui refleto disso, mas muitas vezes o que acontece é, tudo o que está aqui, imaginando que o que está aqui à esquerda é mais importante ou mais prioritário do que está à direita, tudo o que está aqui do lado esquerdo está mais unitário, mais bem definido do que o que está lá atrás. Isto significa que o que nós vamos fazer nas próximas duas semanas é muito mais importante e tem de estar muito mais bem definido do que aquilo que vamos fazer daqui por 3 meses. Porque 3 meses pode estar lá a sair só uma coisa em blur e a dizer vamos trabalhar no módulo X, na gestão de clientes. Mas aquilo que vamos fazer para a semana, por exemplo, gestão de permissões, tem de estar muito bem detalhado de como é que vai funcionar. O Product Owner, o trabalho dele ao longo do Spring, um dos trabalhos dele, é sempre acaranhar este Pack Lock. É sempre ir definindo, detalhando cada uma das histórias, mas anda sempre um passo, no fundo, à frente da equipa. E vai interagindo com o cliente ou com quem for preciso para fazer este Pack. Pronto. Alguns no tempo. O Product Owner tecido que, ok, já tenho aqui um conjunto de coisas suficientemente detalhadas, já podemos arrancar com uma equipa de desenvolvimento e isto já está por reino. E vai-se fazer a primeira... Isto é aqui nos tracinhos, imaginem os tracinhos aqui. Vamos fazer a primeira... O primeiro evento de uma equipa, Scrum, é sempre o Spring Planning. O Spring Planning é aquela reunião em que nós vamos planear o que é que vamos fazer no próximo sprint. Normalmente, o tamanho ideal para um sprint, acho eu, que são duas semanas, há quem eu utilizo mais, há quem eu utilizo menos. Não convém ser menos de uma, não convém ser mais de quatro. Acho que o Sweet Spot são duas semanas. É nesta reunião que sentamos o Product Owner e a equipa de desenvolvimento, todos os membros da equipa de desenvolvimento, numa sala, e vamos fazer com que o Product Owner vá item a item daqueles Product Backlog, pegue mais prioridade, mais prioritário, e para cada um deles diga, ok, isto é para fazer isto e isto e isto, ou seja, vai explicar o que é que é para fazer em cada um daqueles itens. Se a equipa tiver dúvidas, vai perguntar logo ali, algumas destas dúvidas vão ser anotadas como critérios de aceitação, o que for nas histórias, e vai-se adicionando ao sprint backlog. Vai passando o Product Backlog para o sprint backlog. Uma coisa importante que é feita também nesta reunião é que a equipa vai estimar a dimensão daquele item. Pode estimar em story points, pode estimar em horas, de esforço. Existem, o por do Scrum é estimar em story points, mas não vou distinguir aqui muito qual é que é a diferença entre story points e horas. Aliás, houve uma sessão sobre estimativas. Mas a equipa vai estimar o esforço para fazer aquela encomendação. Deve haver divisão de tarefas, não é só? Deve haver divisão de tarefas, senhor? Divisão de tarefas, como assim? O que parece que foi na equipa? Não especificávamos a tarefas, fizévamos horas. Não foi... Estás a dizer, por exemplo, testar, desenvolver... Mais específico do fim? Não. Então está a ouvir o que dá. Mas a resposta correta é depende. Se funciona bem para vocês, ótimo, continuem. Se por alguma razão não está a funcionar bem ou acham que não fazendo dessa forma funcionaria melhor, então experimentem deixar de fazer durante algum tempo para ver se a coisa corre melhor ou pior. Normalmente o que acontece é que deve ser a própria equipa, ao longo do sprint, e a própria equipa é toda a gente, que escolhe para si no que é que quer trabalhar a seguir. Não pode, ou não deve, existir alguém que chega lá e diz, olha, tu fazes isto, tu fazes isto, tu fazes isto. Nós definimos a tarefa, mas depois consideraram que há tempo, e depois sabem que ficavam com a tarefa. Pronto, mas vai estar, aquilo no fundo, o que vocês estavam a fazer é que... Existe alguém, não sei se o Product Owner ou alguém de dentro da própria equipa, que vai definir quem é que faz o quê, ao longo do sprint. Pronto. Normalmente isso não se faz. Normalmente prefere sempre que seja a própria equipa a tomar responsabilidade por fazer determinada coisa. cada uma das pessoas. Isto porque é... Existe só aqui uma parte importante que é que quando sou eu que escolho aquilo que vou fazer, vou-me dedicar muito mais àquilo que escolhi. Porque escolhi algo que sou eu que vou fazer, porque... Provavelmente eu tenho mais informação para saber o que é que eu vou fazer melhor do que qualquer gestor que esteja acima de mim e que esteja ali só a distribuir tarefas. Lá está, desde que a equipa tenha maturidade ou responsabilidade suficiente para assumir coisas, não ficar ali a olhar para o árvore, não é? Mas aí a responsabilidade do Scrum Master é garantir que isso não acontece. Mas às vezes pode haver um problema que a gente está com a própria equipa, não é? Lá está, às vezes, e muitas vezes há e... Ele diz o que é aquilo e eu não. Diz? Estava dando um exemplo. Começou a dizer, olha, o que fez fica com aquela tecnologia, mas ela está a ficar... Sim. Mas é o Scrum Master que vai interagir nesse aspecto? Sim, para não chegar à acorde, sim. No fundo o Scrum Master é quem vai ajudar a equipa a tomar as boas decisões. Sim, não se preocupe. Não se faz ficar grande porque... Exatamente. Tendencialmente as equipas acabam por tomar as boas decisões a chegar lá sozinhas. Às vezes precisam de bem por rãozinho. Ou que alguém as força a tomar as decisões. Pronto. Será que é o que eu estava a dizer há pouco? Para cada item do Product Backlog, o PO apresenta o que é que é para fazer, a equipa tira dúvidas, até saber exatamente, não ter dúvidas nenhumas. Claro que não ter dúvidas nenhumas, ali, ao longo do sprint, vão sempre surgir dúvidas. Isso é quase impossível como suja. Estima o esforço e é adicionado ao Spring Backlog. E isto vai-se fazer para cada um dos itens que lá está, até a equipa dizer que já chega. E este aqui é um ponto também muito importante. Não é o Product Owner, não é o Scrum Master, é a equipa que diz quando é que chega. É a equipa que diz que nós não conseguimos fazer mais do que este pedaço. E, mais uma vez, é aquela história de dar autoridade à equipa e dar-lhes empowerment para fazerem o melhor que consigam. A primeira coisa que dizem sempre do lado da direcção é mas eles vão dizer só duas ou três coisinhas e depois vão voltar a olhar para lá. Isso nunca acontece. O que acontece é precisamente o contrário, vão dizer coisas a mais. Esse é que é o verdadeiro problema. Toda a gente sobreestima aquilo que consegue fazer. Ou pode pedir ao operador de toner para pôr mais coisas no sprint atual. E não fica ninguém a olhar para o ar. É assim que primeiro mesmo de ficar a olhar para o ar, só vai para o Scrum Master. E aí o Scrum Master também está atendo a essas situações. Mas em 90% dos casos o que acontece é sempre ao contrário. A equipa diz que conseguia fazer 10 e consegue só fazer 8 por 1.1 razões. E a seguir diz outra vez que vai conseguir fazer 10. As pessoas são muito otimistas por natureza. E aí normalmente o trabalho quer do Product Owner quer do Scrum Master é garantido. Tens a certeza. Neste caso tem a certeza. E isto é quer ao nível das estimativas, toda a gente estima por baixo. Toda a gente estima por baixo. Quase tudo. E é ao nível do bolo total do que é que cabe dentro do sprint. E é isto. No final o sprint backlog representa o compromisso do que é que a equipa, o compromisso da equipa perante o Product Owner, do que é que vai fazer naquele sprint. E é mesmo isto. É um compromisso. Quer dizer que nós dissemos que íamos fazer isto. Vamos fazer isto. Doa a quem doer. Claro que no decorrer do sprint existem 1.000 e 1 entrevistos. E provavelmente, ou em alguns casos, pelo menos não se vai conseguir fazer aquilo que era previsto fazer. Ou porque, por exemplo, é um projeto de manutenção e entraram, e estamos para o backlog a meio do sprint que têm que entrar. Ou porque, sei lá, coisas que estavam muito estimadas por baixo e que afinal demoraram 3 a 4 horas mais tempo. Sim. Neste caso, se pudesse dizer que o sprint começou, altera-se ali as condições. O sprint não devia ser cancelado. Depende de quais são as condições que se alteraram. Por um lado podes dizer, o Product Owner disse que isto era prioritário. Afinal isto não interessa e isto é que era prioritário. Então podes cancelar o sprint atual e fazer o novo planeamento. A primeira equipa começa a desenvolver uma funcionalidade que há em um SOS e tem que se realmente resolver. O sprint fica em app. Para-se o sprint, cancela-se o sprint, vai-se corrigir. Sim. Nós temos equipas de manutenção a trabalhar com sprints e aquilo que nós fazemos é que todos os sprints têm uma bolsa não alocada de tempo para tudo o que entrar como imprevistos. São as intervenções sobre o produto que está em produção. E nessa bolsa não se colocam nos desenvolvimentos. Essa bolsa está lá. Se por acaso não chegarem intervenções, vai para a espetacular e o Product Owner ao longo do sprint vai dizendo olha, façam também isto, façam também isto. Até não cabe mais nada. Se chegarem e preencher aquela bolsa, ótimo. Se chegarem e excederem aquela bolsa no final do sprint, o que acontece é que ao invés de fazermos 4 só conseguimos fazer 3 ou só conseguimos fazer 2. porque chegou isto. Não é grave. Não conseguiram entregar ao Product Owner aquilo que ele queria, mas o Product Owner sabe perfeitamente porquê. Porque foi ele do lado disso, olha, façam também isto. O que é grave é se o Product Owner, e normalmente não é o Product Owner que faz isto. É a direcção, é quem está acima do Product Owner, que olha só para o report no final e diz mas vocês disseram que iam fazer 10 e fizeram só 5. Não conhece a verdade toda, mas aí cá também ao Product Owner de antigo toda a gente conhece a verdade toda, ao nível do produto, do que é que se vão fazer. Ok, depois há um sprint. Duas semanas. Eu gosto de duas semanas. Pode haver quem goste mais, pode haver quem goste menos. Duas semanas acho que é aquele número que não é pouco, portanto não se gasta muito tempo em impostos. Normalmente chamamos impostos às reuniões todas que são precisas fazer, às daily scrums, aos planeamentos, às demos, etc. E é suficientemente pequeno para nós conseguiremos planear. Planear quatro semanas, um mês de trabalho é muito difícil. Normalmente o que acontece é que se planeia as primeiras duas semanas e depois começa-se a dizer e depois deve fazer não sei o quê. Porque é muito difícil ver essa distância no futuro. Portanto, quanto mais que é melhor, uma semana já começa a ter muitos impostos para pagar, para fazer pouco trabalho efetivo. Às duas semanas é o ideal. Depois existem aqui muitos pormenores. Existem os critérios de aceitação de cada setório, depois existem os critérios de aceitação global. Por exemplo, pode-se definir no início do projeto que para todas as setórias, sejam ou quais forem, o critério de aceitação é estar deployed em produção e pronto a usar. Ou estar deployed em um determinado ambiente antes de produção e pronto para o cliente estar. E depois são critérios de aceitação, são formas de trabalho, metodologia de trabalho, que são definidas para cada projeto, com toda a agência, e podem ser refinadas ao longo do tempo. Ao longo do sprint, todos os dias há a Scrum Meeting. A Scrum Meeting é aquela reunião que no início não serve para nada porque ninguém sabe muito bem tirar partido daquilo. e no final do projeto ninguém consegue viver sem aquilo. A Scrum Meeting é aquela reunião em que, by the book, cada um chega lá e diz, em descrito, o que é que eu fiz desde o último Scrum, o que é que vou fazer, ou seja, o que é que eu fiz ontem, o que é que fiz hoje, e se há alguma coisa que me impeça de fazer o meu trabalho. Isto é treta, na minha opinião. Na verdade, não são estas as perguntas que se tem que responder. O que se tem que fazer é cumprir muito bem o objetivo daquela reunião. Aquela é uma reunião de planeamento do trabalho daquele dia. O objetivo desta reunião é que toda a gente saia de lá saber o que é que vai fazer hoje. E não tenha dúvidas absolutamente nenhuma sobre o trabalho que se vai fazer hoje. E isto é muito importante na produtividade individual e coletiva. Uma pessoa, quando sabe perfeitamente aquilo que tem para fazer ao longo do dia, faz isso com muito mais produtividade. Há uma quebra de produtividade muito grande só porque nós não sabemos muito bem o que é que vamos fazer hoje. Por outro lado, existe o facto de eles estarem todos juntos e, como toda a gente ouviu o que é que cada um vai fazer, existem ali muitas sinergias que se vão juntar. Existe aquele tipo que vai trabalhar naquela parte que eu até conheço e vão ajudar. e vice-versa, eu sei, em todo o projeto, hoje, o que é que se está a fazer. E isto é muito importante. O que é que eu fiz na última? Também é importante, como é óbvio, porque é no que é que eu fiz na última que se vai ver que... Tu antes disseste que ias acabar o módulo X, acabaste ou não acabaste. Não é um encontro para apontar dedos, não serve para nada. E serve um equipe exclusivamente para toda a gente estar coordenados na mesma página e para planear. Pronto. Toda a gente lá está. Mais uma vez, é muito importante que o Product Owner lá esteja. É uma oportunidade de algumas pessoas tirarem algumas dúvidas pontuais para o Product Owner. Porque muitas vezes o Product Owner é aquele tipo que tem outras responsabilidades na empresa, que é difícil falar com ele. E se nós tivermos a garantia que todos os dias, às dez horas da manhã, às nove horas, seja a hora que for, está lá para falar com a equipa, boa. Espetacular. Porque a equipa tem sempre ali um tempo alocado para falar com ele. Eu, em todas as reuniões, tenho ali a duração. Aquela duração, para mim, também não vale muito. Para mim, o que interessa é que o objetivo da reunião seja cumprido. Se são 15 minutos, são 20 ou 5, não me interessa muito. O que me interessa é que toda a gente saia de lá a saber perfeitamente o que é que vai fazer e porquê. Como é óbvio, a duração é importante para que não seja uma hora. Não pode ser. Porque não vamos estar a prender sete pessoas numa sala porque duas pessoas estão a despedir um pormenor qualquer. E isso também faz parte da competência do Scrum Master, conseguir quebrar essas... Tornar as coisas produtivas. Tudo o que é extra pode ser despedido lá fora. Pronto. Isto aqui é só para dar um exemplo que, se temos algum Backload, que ao longo do Spring foram cumpridos três itens, mas houve um que não se conseguiu fazer, esse item vai passar para o Backload outra vez. Antes disso, no final do Spring existe a demo. A demo é fundamental. O Scrum by the Book diz que a demo é a equipa a mostrar ao Product Owner o que é que fez. É o reduto final de dizer, olha, nós tínhamos dito que íamos fazer isto e fizemos. Está aqui. Feito. Mostra o bolo no final. Na verdade, idealmente, isto não precisa de acontecer. Porque, idealmente, o Product Owner esteve com as equipas no dia a dia a trabalhar, a tirar dúvidas e ver as coisas a acontecer. Esse é o Product Owner ideal. É o Product Owner que arregaça as mangas e que está lá sentado na mesma sala que a equipa de desenvolvimento e que vai tirando dúvidas. Alguém me pergunta alguma coisa, ele esclarece ali na hora. Alguém acaba com alguma coisa, pode-me mostrar a outra. Era isto que querias fazer? Nesses casos, não é preciso ver uma demo ao Product Owner. Agora, uma demo ao cliente final é muito importante. Porque é a forma que o Product Owner tem de validar que aquele era o bolo que o cliente queria. E com maior a frequência destas demos, melhor. E neste caso, se for uma demo por sprint, duas em duas semanas, se por alguma razão o Product Owner percebeu mal aquilo que era para fazer, se percebeu que era um bolo de moranho e afinal era de esporte, só estão a ver-se atento a um bolo de moranho durante duas semanas. Porque assim que se mostrar ao cliente, o cliente vai dizer, ok, pá, que é isto? Era nisso. Grave, grave é se demorarem um mês a mostrar qual é o que é o cliente. Dois meses, três meses. Um ano, às vezes. Isso é que é grave. No final, normalmente ao mesmo tempo do planeamento da próxima, imediatamente antes, existe uma retrospectiva. Mais uma vez com toda a gente. A retrospectiva é a oportunidade que o Scrum Master tem de garantir que a equipa está a cumprir aquela coisa do desenvolvimento contínuo. Na retrospectiva é o sítio onde a equipa deita tudo cá para fora. Em que vão falar de tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu. Isto aqui não tem nada a ver se foi um bolo de esporte ou um bolo de morango. A única coisa que interessa aqui é se nós fizemos com a informação que tínhamos o melhor trabalho possível, que era possível fazer da melhor forma. Ou não. Para cada uma das coisas que são identificadas, há que dizer, ok, então vamos experimentar a mudar isto no processo, a seguir vamos experimentar a sentar o Product Owner na mesma sala da equipa, por exemplo, para ver se a coisa corre melhor para resolver aquele problema específico. Também o que é que correu bem para melhorar e para trabalhar sobre isso. O muito importante é que esta reunião seria ali sempre. Esta é aquela reunião que normalmente a direcção olha para isto e diz então mas é uma hora ou duas, duas em duas semanas, toda a gente só para falarem? O que é que sai daí? Não sai daí nada. Esta é daquelas reuniões, e isto é das reuniões mais importantes que se pode ter, porque é aqui que vem ao de cima quaisquer crispações entre os vários elementos, ou com o Product Owner, especialmente se o objectivo do sprint não foi cumprido, se era para fazer 10 e só se fez 5, é aqui que vai-se mandar para cima da mesa o porquê. Muitas vezes vai-se dizer, as pessoas começam a apontar dedos, e foi porque tu que não fizeste isto. E são estas coisas que se tem que deitar cá para fora, por cima da mesa e resolver ali na hora, para não deixar isso arrastar. Quando mais temos arrastar, pior. Os problemas não desaparecem só porque não os vemos. Lá está. Isto só para enfatizar que durante o sprint é muito importante o Product Owner estar junto da equipa. Está disponível para esforçar dúvidas, verificar requisitos, por um lado. Por outro lado, está a trabalhar junto do cliente, porque ele tem esta dicotomia, tem que trabalhar junto da equipa para esforçar dúvidas sobre o que está a ser feito neste momento, e a validar. Tem que trabalhar junto do cliente para saber o que é que se vai fazer a seguir. Quando acabar este sprint, ele já tem que dizer à equipa o que é que é para fazer a seguir, e isso já tem que ter sido validado pelo cliente. E, muitas vezes, existem formalidades de validação formal de requisitos, de validação de mockups, etc. A paradação é que tem que resolver isto tudo, para que quando a equipa lá chega, já está tudo feito. E pronto para se começar a trabalhar. E lá está, vai colocando toda esta informação no backlog. O item que não foi feito, passa para ali, normalmente para o topo do backlog. Muitas vezes acontece que qualquer coisa não é feita no sprint, e quando passa para ali, o produto está na VR. Isto também não é muito importante, e mete lá para o fundo. Isto não é raro acontecer. Depois existe aqui toda uma relação de, por exemplo, como é que são tratados bugs, que são detectados ao longo do sprint, como é que são tratados bugs que vêm do cliente, que já foram detectados depois do sprint acabar. Existem aqui várias abordagens, mas mais uma vez, o Scrum Master e a equipa estão lá para descobrir quais são as melhores abordagens a isso. E pronto, está o sprint planning do próximo e saída para a frente. Isto até o projeto acabar. Isto é o que acontece normalmente. Sprint 1, Sprint 2, etc. Alguma questão? Ferramenta de suporte ao sprint. Existem muitas ferramentas de suporte ao Scrum. Eu já disse há um bocado o Gira, sou fã daquilo. Funciona bem. O Gira está com o pulse. Exato, os dois juntos, não é? Certo. Existem mais alguns, existe o Rally Software, existem mais alguns que funcionam muito bem para a minha equipa de trabalho com o Scrum. Muitas das equipas até gostam de trabalhar com papel e post-its. Tudo bem, não tem nada contra isso. É o que funcionar melhor em cada contexto. Na verdade, não interessa. Isto é que o importante é não ser dogmático. O importante é perceber em cada contexto, no contexto daquele projeto, daquela empresa, daquelas pessoas que estão ali a trabalhar, o que é que eles querem utilizar, o que é que funciona melhor. Muitas vezes somos limitados porque a empresa tem determinados protocolos, tem determinadas ferramentas que já usa na casa e temos que utilizar essas. Mas na verdade é o que funciona melhor para trabalhar. Aquilo que existe. Existe sempre um sprint board, seja digital ou físico. Este sprint board, tenha estas três colunas, ou tenha às vezes sete ou oito, como alguns projetos mais complexos têm, é aquilo que diz, cada story, onde é que está neste momento. Se esta história está por fazer, está a ser feita ou está feita. E isto permite, rapidamente, quer aos aumentos da equipa, quer ao Product Owner, quer ao Scrum Master, quer àquele gajo que passa no corredor, ver em que cidade é que está aquele sprint atual. Exato. Por isso é que eu disse que, às vezes, em um monte de projetos mais complexos, esta tem mais leis. Sim. No limite, nós até utilizamos lá um board que tem to do, in progress, to deploy QA, QA, to deploy pre-PRD, pre-PRD... Pronto. Pode haver aqui um conjunto, mas isto aqui deve refletir, é o que for mais útil para a equipa trabalhar. Mais uma vez, não interessa o que é que está ali. O interesse é começar com qualquer coisa, e num sprint assistir, perceber que, não sei que faltamos ali uma lane para fazer não sei o que, e pô-lo lá, e num outro sprint avaliar isto do jeito, perdeu. Então pô-lo. Se calhar prometes outro. Pronto. Sprint, bora. O Burn Down Chart é aquilo que permite a quem precisa de fazer algum tipo de gestão, normalmente o Product Owner, perceber se neste sprint a equipa vai entregar aquilo que disse que ia entregar ou não. Provavelmente já toda a gente viu um gráfico deste género. Deste lado está todo o trabalho que há para fazer, em horas, em story points, ou o que for. Imaginemos que adicionámos 100 unidades de trabalho ao sprint backlog. Cada vez que nós colocamos no down uma dessas unidades de trabalho, este gráfico deixa um bocado. No final do sprint vai chegar ao zero, idealmente. Cada vez que nós fazemos qualquer coisa isto vai descer, no final do sprint vai chegar ao zero. Normalmente desenha-se aqui uma linha, que é a linha ideal, que é a linha que, se a linha amarela acompanhar essa linha, então isto está on track, espetacular. Se isto começar a não descer, começar ali uma flat line, algo que está mal. Para o Product Owner tem que ir analisar o que é que se passa. Porque a equipa tem ali um impedimento qualquer, ou porque aquilo que estimaram não foi bem feito, ou porque entraram nichos novos, ou porque, seja o que for, e então se isto começar a subir, mal sinal. Mas pronto, é também uma ferramenta de acompanhamento do sprint. Há mais? Trouxe aqui estas duas, acho que são as mais importantes. Scrum tem mais coisas. Não, tenho um contador. Já falta pouco. Scrum tem mais coisas, não tenho tempo de falar muito mais. Mas poderíamos falar aqui do diferente entre horas e story points. Podíamos falar aqui do que é que é um Potential, Cplow-Leavement e o Minovo File ou Product. Tem a ver com... No final de cada sprint, o objetivo último deve ser sempre colocar idealmente em produção qualquer coisa que o cliente final já possa utilizar. Lá está, entregar valor ao cliente em cada iteração. E o produto mínimo é perceber qual é que é aquilo que se pode fazer em duas semanas que já entrega valor ao cliente. É o bolo pequenico, depois o bolo maior, depois o bolo cada um maior. Scrum of Scrums, quando nós temos muitas equipas no mesmo projeto grande, complexo e precisam de coordenar trabalho. Normalmente existem muito trabalho para coordenar ao nível dos Scrum Masters, para que toda a gente esteja a trabalhar com a mesma metodologia, da mesma forma, muitas vezes a coordenar entradas em produção juntas e etc. E é muito importante que, mesmo que existam vários Product Owner para cada uma das equipas, que existe um Product Owner que tenha a responsabilidade última sobre o projeto e a visão global de todas as equipas que estão lá abaixo. Release, Per Programming, tudo o que entra aqui do Extreme Programming é muito importante. Per Programming, por exemplo, é muito importante para que não hajam silos funcionais dentro das equipas, para que não haja aquele tipo que só sabe CSS e HTML. Então, este Sprint vais programar ali com aquele gajo que está a usar uma base de dados, para aprender um bocadinho aqui. E isto é importante porque, quando for preciso, conseguem-se revezar uma a outra. E isto não tanto como tecnologias, porque muitas vezes nas equipas os developers são para toda a obra, não é? Mas, mais nos silos funcionais de, eu sei muito do módulo de gestão de permissões, eu sei muito do módulo de gestão de clientes, e depois, quando eu estou de férias e é preciso qualquer coisa, ou quando eu estou muito ocupado e atelado em trabalho e é preciso qualquer coisa no gestão de clientes, eu não consigo, mais ninguém consegue lá e dar uma mãozinha naquilo, porque mais ninguém percebe aquela parte da aplicação. E isto aqui resolve essa questão. Planning Poker... Alguém conhece? Planning Poker é um método, esqueço de trazer um baralho de cartas, mas é um método para estimar. Ah, vocês têm os story points, né? Certo, story points, horas, o que for. A unidade é aquela que se quiser utilizar, mas no fundo é, se nós tivermos 6 pessoas, 5 pessoas, num planhamento de sprint, por exemplo, o Pronto Turner diz, é para fazer este comando. E cada pessoa tem um baralho de cartas, as cartas normalmente têm a sequência de Fibonacci, para não ser uma sequência alineada. E cada um diz, eu acho que isso demora 10, eu acho que isso demora 5, eu acho que isso demora 3, e no final toda a gente mostra a sua carta ao mesmo tempo. Uma votação secreta, no fundo. E aquilo serve para quê? Serve para... o que é que acontece? Se há aquele tipo que é muito sénior e toda a gente o respeita muito, e ele diz 5, os outros vão todos dizer 5. Portanto, têm que votar sem ninguém saber o que é que os outros estão a votar. Porque ele é muito sénior e se calhar até têm razão, mas às vezes também não têm. E, por outro lado, os outros também precisam de aprender por si, para elevar toda a gente. Normalmente o que acontece é, houve um que disseste, houve um que disse que sim, então vamos por essas duas pessoas a discutir. Por que é que disseste tão pouco, por que é que disseste tanto? E normalmente aqui surge sempre qualquer coisa de, ah, eu disse tão pouco porque eu sei fazer isso muito bem, ou porque já fizemos isso no projeto tal, e há sempre alguma das partes que não está a haver qualquer coisa. Depois o outro diz, ah, mas eu disse tanto porque não estás nem a ver que era este pormenor, que isto bem já trabalho. Portanto, discute-se ali um bocado, toda a gente debate outra vez, e duas iterações e toda a gente concorda, normalmente. Se houver ali uma discórdia de um, dois, três pontos, mas não é por aí. Existem uns baralhos de cartas com isto, à venda, na Amazon. O que é que eu me falei aqui? Velocidade, aquilo que estavas a dizer há pouco do abnormal termination, quando nós cancelamos um sprint porque aconteceu qualquer coisa, então vamos cancelar e começar de novo. Não interessa o que é, foi feito. Automatização do QA, muito importante para aumentar a velocidade da equipa. Tenho aqui o Scrum Butt. O Scrum Butt, normalmente é o termo utilizado quando uma equipa utiliza Scrum, mas... não faz qualquer uma das partes do Scrum. É Scrum mas não fazemos a daily Scrum. É Scrum mas não fazemos as retrospectivas. É Scrum mas, às vezes, os primeiros são duas semanas, outras vezes três. Isso não é bem Scrum. E, muitas vezes, isso é indispensável para adaptar o processo à realidade daquele cliente, à realidade daquela empresa, mas, normalmente, é porque as pessoas que estão a implementar o Scrum não têm maturidade ou conhecimento suficiente para implementar o iDebook. Porque, normalmente, o iDebook funciona melhor. É difícil é ver porque, muitas vezes. E, muitas vezes, o resultado do iDebook só se vê, se calhar, dois projetos depois, seis meses ou um ano depois. E, há sempre a tendência de ir a Scrum mas, vamos fazer aqui esta coisinha diferente, porque esta não nos interessa, por alguma razão. Então, há sempre Scrum mas, porque eu estou sempre, em todos os projetos, há sempre alguma coisa. Há sempre qualquer coisa que não se faz. E, normalmente, não é a mesma coisa nos projetos todos. É o que dá mais jeito em cada situação. Isso é mal. E, é aí que o Scrum Master deve intervir, porque, normalmente, esses buts são coisas que diminuem a velocidade da equipa. São más, sempre, num ponto ou no outro. Normalmente, é but porque aquele but não dá jeito a alguém. Ou porque a direcção acha que aquilo consome muito tempo e que não é necessário, ou porque o cliente não sei o quê. Então, o segundo percebo, achas que o Scrum é bom implementado como Scrum e não como Scrum Bar. E que deve ser responsabilidade do Scrum Master gerir isso. Não deveria ser responsabilidade de uma equipa de Scrum Masters, de uma organização, garantir isso para uma organização inteira? Numa organização em que a implementação do Scrum é mais madura e, provavelmente, transversal a todas as equipas, sim. Tradicionalmente, as empresas têm aquilo que se chamam o PMO, o Project Management Office. Especialmente, as empresas de maior dimensão. Que, normalmente, são responsáveis por gerir todos os projetos, ou pela macrogestão dos projetos dentro de uma organização, pelo portfólio, etc. Numa organização que funciona-se como Scrum, normalmente existe algo parecido, mas para o Scrum. E, sim, deve haver sempre alguém que diz, nós aqui, nesta empresa, funcionamos desta forma. Não quer dizer que não existam pequenos pontos que, numa equipa ou noutra, são adaptados ou ajustados. Porque isso até convém, porque aquela equipa funciona melhor com a ferramenta X e aquela com a ferramenta Y. O que não se pode violar é o Core. Eu comecei com os valores. Aqueles são os valores que não se podem violar. O Core é muito importante que seja cumprido. Agora, se utilizam um Burn Down Chart ou não, se calhar até pode não ser muito relevante. Portanto, se utilizassem, provavelmente tinham vantagens. E, se calhar, faz parte também da missão do Scrum Master, começar, chegar lá e dizer Então, este sprint vamos experimentar, usar aqui este Burn Down Chart para ver se estamos on track, não sei o quê. Muita gente, o primeiro sprint vai dizer, isso não interessa para nada. A primeira vez que eu cheguei ao pé de uma equipe e disse, vamos fazer daily meetings, daily scrums, todos os dias, 15 minutos. A primeira coisa que deu foi, se interessa para quê? Eles estão aqui ao meu lado, sei perfeitamente o que é que eles estão a fazer. Três ou quatro meses depois, ninguém consegue viver sem aquilo, porque é completamente indispensável para apanhar o trabalho do dia. Este tipo de coisas, muitas vezes, são coisas que não se está a ver na altura, mas que são muito importantes. É chato. Uma pergunta mais difícil de todos. Como é que vendes Scrum? Como é que tu? Vendo. O Rui é. Pois. Ao cliente. Isso é a million dollar question. Normalmente os clientes são aqueles tipos que querem tudo feito dentro do budget e dentro do prazo que eles definem. e que mais aquele botãozinho não custa mais e que não é fácil dizer a um cliente que nós vamos começar um projeto, tu vais nos dizendo o que é que é para fazer e quando ficares sem dinheiro acabamos os prints, mas tens a garantia que se printas para o sprint a tua aplicação fica melhor. Mas todos os clientes o que precisam é saber, ok, mas eu tenho aqui este budget e eu preciso saber o que é que este budget compra. E com o Scrum isso pode ser difícil de saber à cabeça. Porquê? Porque o cliente quer uma coisa impossível, quer saber o que é que aquilo compra, mas então não sabe o que é que quer comprar. Das duas umas, tem um cliente com flexibilidade suficiente para entender isto ou é muito difícil vender Scrum a um cliente? Não é impossível, mas é difícil. O que o cliente vai dizer logo é, atualmente o nosso cliente pode ser por exemplo o departamento marketing de uma empresa e o que o departamento marketing de uma grande empresa vai dizer é, mas eu só consigo desbloquear o budget se disser à direcção, à minha direcção o que é que eu vou ter no final. Vocês têm de dizer isso. Existem aqui muitas abordagens. Pode-se dizer, arranjar um... existem aqui vários tipos de contrato também para fazer com o cliente. Não sou perito nisso, mas existem aqui vários tipos de contratos que podem fazer com o cliente. Pode-se fazer uma abordagem mais ou menos mista em que nós dissemos com este budget, provavelmente vamos fazer isto. Mas alguns em outras pequeninas dizerem, mas não é vinculativo. Pronto, existem mais dois ou três tipos de contrato que podem ser mais vantajosos para uma parte ou para a outra, mas isto é muito difícil vender ao cliente. Tanto que, por exemplo, o que o João está a dizer é que nós lá na nossa empresa normalmente não conseguimos vender isto aos nossos clientes. Nós temos clientes na área do governo e de ágeis não têm nada. Não é em Portugal. Para quem está a ver, é o nosso governo. E o que é que acontece? Na verdade, nós utilizamos metodologias ágeis para desenvolver internamente e existe alguns ali no tempo uma conversão para uma metodologia mais tradicional, através daquele proxy que eu estava a dizer, que é o nosso cliente interno, que está junto do cliente. E para todos os efeitos, o cliente tem mais leções tradicionais para trabalhar conosco. E nós acabamos, por internamente, de uma determinada forma, fazer os prints e tudo mais, e fazemos as demos ao cliente. Na verdade, o cliente está a trabalhar com Scrum, mas não sabe. Porque a palavra Scrum muitas vezes não entra na cabeça de alguns clientes. Nesse ponto de vista, como é que vocês lidam, ou como é que o Scrum lidam com projetos, que para o cliente são tudo a nada. Porque há muitos casos em que não é só a questão do que é que o budget compra, mas é que são, por exemplo, eles querem uma aplicação nova, que vai mudar um processo qualquer e o processo em que as pessoas, como o cliente trabalha, não pode mudar sem aquele de boa completo. Ou seja, 90% daquilo não pode ser aplicado porque não... Normalmente, o cliente não consegue ver isso, mas, normalmente, isso não é verdade. É sempre possível mudar bocadinhos. Pode, no final, ter custado mais que qualquer coisa, em vez de 100, custou 120, porque tivemos ali um alvarado de bocadinhos que fomos mudar. Mas, para o cliente, até é bom mudar devagarinho. Portanto, normalmente, isso não é verdade. Quando é? Não significa que não façamos todo o projeto utilizando esta metodologia. Porque, quando tu dizes que o cliente precisa disto tudo e é tudo ou nada, mas isto tudo é o quê? E, partindo isto, tendo as tubarão em postas pequeninas, dá para ir mostrando ao cliente, olha, este bocadinho era isto, era mesmo isto, este bocadinho agora a seguir é isto, é mesmo isto, mesmo que aquilo tudo não possa ir para a produção assim, porque vai substituir um sistema qualquer que já existe e tem que substituir tudo de uma vez. Mas isso não significa que aquele tubarão não seja partido desta forma. Normalmente é melhor. Até que ponto isso não é a razão, porque muitas vezes os ciclos acabam, ao invés de incrementarem a funcionalidade, ao invés de ir fazendo primeiro o cupcake e depois um bolo de um nível, e depois um bolo de múltiplos níveis, faz-se um bolo de múltiplos níveis, todo torto e, em seguida, é um bolo de múltiplos níveis um bocadinho mais direitinho, ou seja, ao invés da coisa ser feita como deve ser, é feita para convencer o cliente de que ele está a ver um objeto completo. O Product Owner, juntamente com os comerciais, tem de fazer um trabalho enorme e muito difícil junto do cliente, porque isto que estás a dizer é mau para o cliente, vai ficar com uma coisa pior. Mas às vezes o cliente não sabe que é que é bom para ele. O cliente não sabe que isto é mau para ele. Cabe-nos a nós, se estivermos a trabalhar numa consultora, que faz este tipo de projetos, cabe-nos a nós conseguir convencer o cliente que isto é bom para ele, porque ultimamente isto é bom para ele. Só que ele não sabe. E isso requer, muitas vezes, que já exista uma relação de confiança com aquele cliente, ou com o cliente já conhecemos de logia, mas, se já é simples uma relação de confiança com o cliente, já se o nosso comercial, como já fez não sei quantos projetos para aquele cliente, consegue ficar lá e dizer, olha, neste projeto vamos experimentar aqui uma abordagem nova. que, se calhar, até já atualizámos no projeto passado, mas vocês não sabiam. A rotatividade mata todo o tipo de produtividade. Seja aonde for, seja no Scrum Master, no Prado da Botana, na hora da equipe. Às vezes é indispensável, às vezes não dá para não haver rotatividade. Existe uma consultora, existem pessoas que estão num projeto, mas que se for junto, é muito mais importante e essa pessoa tem que ir para lá. Mas, quem faz essa gestão tem que ter plena consciência que essa rotatividade é muito, muito má para o projeto. Mesmo dentro da equipa? Mesmo dentro da equipa. Se é para fazer isto, e tu gastaste um dia inteiro a explicar a alguém, olha, é para fazer isto, e depois esse alguém vai-se embora. Mas, por experiência, eu digo isso, como é que eu tenho essa ideia? Não estou na carreira, só a curiosidade. Dentro da equipa, a cada experiência me dá a ser o Scrum Master. Ah, o Scrum Master é um elemento da equipa? Sim, sim. Ok. Não vejo problema. Vá está, experimentem. Se começarem a ter uma quebra de produtividade que possa ser ligada a isso, é mau. Se tiverem uma melhoria de produtividade, é bom. A maturidade da equipa também faz muito importante. A maturidade é muito importante e faz uma grande diferença, porque lá está. Podemos estar a falar de um Scrum Master que tem que fazer tudo, entre aspas, pela equipa, porque a equipa ainda não tem uma autoridade para tomar decisões, não tem autoridade para isso tanto a empresa, whatever, o que for. até ao nível de a equipa não conhece a tecnologia com que está a trabalhar e tem que se guiar até na tecnologia muitas vezes. Ou pode estar a falar de um Scrum Master numa equipa que é um Scrum Master que está a aprender com a equipa e não é o contrário. Muitas vezes isso acontece se a equipa for muito, muito boa. E aí, sim, rodar o Scrum Master faz com que mais pessoas ganham também aquela competência. Porque não é uma tarefa fácil, apesar de parecer que não se faz nada. Então, se eu não vi a equipa muito boa, eu tenho muito a panela direta para o Scrum Master. O para o Toner e o Scrum Master têm essa função, manter as tropas no Scrum Master. Tenho uma questão a dizer assim. Tenho uma questão. Onde é que está o papel... Onde é que está o papel do analista funcional? O papel do analista funcional, no fundo, está a partido. Está a partido. É como o papel do Estouro de Projeto, está a partido. O analista funcional continua a existir como membro da equipa, pode estar dentro da equipa de desenvolvimento. Mas não podemos ter um Product Owner que não consegue fazer análise funcional. Isto é um mau Product Owner. Isto é um comercial, não é um Product Owner. O comercial é que não consegue fazer análise. Portanto, tudo em mais um par de lá. Não sei se está aqui algum comercial. Mas o Product Owner não é um comercial. O Product Owner é alguém que consegue fazer as duas coisas. Ir ao cliente e perceber o que é que é para fazer. E ir à equipa e explicar o que é que é para fazer. E, se quiseres, o Product Owner não faz análise técnica, mas faz análise funcional. O que é que o sistema, a aplicação, tem que fazer. A análise técnica, além da entrada da equipa, depois decide se é uma tabela de CPTO, com a tecnologia, não sei o quê, com o algoritmo, não sei o quê. Se o analista funcional define como é que o sistema funciona com base em requisitos, é o Product Owner. Porque a gente não tem como é que o cliente funciona com base em requisitos. Mas o ideal é acabar com esse papel. É muito difícil. É muito difícil, mas o ideal. Ele enche um backup, é uma fase de preenchimento do backup. Mas faz o papel e ele vai e toca os clientes, construiu o negócio e ele escreve o documento. Um dos primeiros passos, que neste caso nós utilizámos lá para começar a implementar Scrum, foi mudar o nome dos papéis das pessoas e acabar com todos os papéis que não existem na minha equipa de Scrum. Porque só o nome causa confusão e tira de claridade ou de transparência ao que é que as pessoas estão a fazer. Tirar o nome da lista funcional ou poder olhar um programa para o nome e dizer estas são as suas responsabilidades, estas, estas e estas tu já fazias, agora só tens de fazer mais estas, e provavelmente já fazes quase tudo, é um passo muito grande no sentido da adoção do Scrum. Mas lá está, no fundo, e não sei se és tu ou alguém lá que faz o papel do Scrum Master, o papel do Scrum Master é identificar estes pequenos pontos de mudança dentro da organização, que possa fazer com que, ok, se nós mudarmos aqui o nome deste papel, conseguimos dar aqui a volta ao texto de outra forma e conseguimos começar a tirar um bocadinho do Scrum. Mas isso precisa de alguém com muito poder e influência dentro da organização, muitas vezes, mas com uma grande estrutura mudar estas coisas. Sim, claro. Daquilo que eu entendo do Scrum, e diz-me se eu estiver errado, o disco do cor da coisa é o facto de ser hierarquicamente muito horizontal. Não ter... Tens liderança, mas não tens... E é hierárquica, propriamente. Mais ou menos. Depende do que é que entendes por estrutura hierárquica. Existem três grupos. Aquilo é o chefe. Existem dois chefes no Scrum. Existe o chefe do produto e o chefe do processo. São dois chefes. Porque eles podem mandar como é que o produto é feito e como é que o processo é feito. E ainda existe o chefe do desenvolvimento, que é a equipa, que é o como é que é feito. É para fazer um bolo, mas é a equipa que define que é um fórum com não sei quantos classes. Não sei se faz esse desfaz, se já tenho sentido aquilo que eu queria perguntar a seguir, mas pergunto-me a ver. Que é, num modelo mais tradicional, entende-se no gestor de projeto, daquilo que eu entendo que o gestor de projeto devia ser, é um gestor de projeto é se for de ser um membro da equipa que facilita coisas e que tem o seu papel dentro da equipa. No entanto, muitas vezes o gestor de projeto é visto como o chefe, e às vezes isso cria dificuldades de comunicação. Como é o chefe, não existem certas coisas que incomodam ao chefe, e o chefe do gestor de projeto precisa de saber tudo para poder gerir bem o projeto, acaba por não saber, as coisas correm mal de fora do uso. Então, a gente não tem a ciência do gestor de projeto. Pois é, para reforçar o papo, isto não é assim. Como é que o Scrum de vocês, neste caso, combatem isso acontecer ou para o Scrum Master ou para o Product Owner ou para ambos? Normalmente, o Product Owner é alguém que é mais visto pela equipa como o chefe do que o Scrum Master. Porque o Scrum Master também se tem que saber posicionar hierarquicamente muito baixo junto e próximo da equipa, para que confiem nele. As pessoas têm que confiar no Scrum Master, para dizerem tudo, não responderem nada. Muitas vezes o Product Owner pode ter um papel um bocadinho diferente, porque o Product Owner é aquele gajo que tem que fazer o papel de mal da fita, que também é importante. E muitas vezes o Product Owner diz, mas isto aqui fizeram mal. E bate com a mão na mesa, com a força. Porque isto também é importante. Ou seja, existe aqui um bocadinho essa diputomia. Por outro lado, o Scrum Master tem que ter uma grande autoridade, porque o Scrum Master, no fundo, pode dizer ao Product Owner, mas, peraí, tu isso não fazes. Tu não metes coisas no Sprint também no Sprint. Legal por ser o Scrum Master a responsabilidade de, quando a equipa vê o Product Owner como chefe e começa a perder comunicação com ele, ser o Scrum Master que tenta manter essa comunicação, mesmo que faça dizer coisas do género. Não fizemos, porque nós dissemos, acabamos de dizer que sim, porque fomos forçados, entre aspas, mas na verdade não funcionou. Então alguém tem que curtir dizer isso claramente. Muitas vezes o que acontece é que a equipa diz ao Scrum Master, é pá, o Product Owner... E o Product Owner diz ao Scrum Master, é pá, esta equipa... E o Scrum Master junta os dois numa sala e diz, olha, ouvi dizer... E alguma coisa há de sair dali. O pior não fica. Porque o pior do que as pessoas estarem encrispalhadas umas com as outras e não falarem, não há. É só um acontecimento para vocês que ainda percebem um pouco disso. Vale a pena implementar o Scrum num projeto pequeno? Um mês? Quantas pessoas são? Muitas, sete. Um projeto de um mês com sete pessoas? Bom. Por sprint. Não querem tirar umas pessoas e pôr mais um mês? É pá, sim, depende. A sério, depende. Porque utilizar esta metodologia by the book tem custos. Tem custos ao nível de todas as reuniões que são precisas e afins. Mas também tem vantagens. É uma questão de fazer o único que tem o trade-off. Normalmente, eu acho que sim. Um projeto de um mês, acho que sim, são dois sprinters. Um dois sprinters. Vamos sentar aqui. Porque provavelmente, sabe o que é que vai acontecer? Não são dois, são três. Porque vai acontecer qualquer coisa. Quase sempre um projeto de um mês se transforma em alguma coisa mais longa. Porque muitas vezes o projeto do mês é aquele projeto que é uma prova de conceito aqui de qualquer coisa, de um sistema que vamos render. Isto é uma coisa pequenina. Seis meses depois é o problema que nós estamos sempre. Podem fazer sprints mais pequenos. Podem fazer sprints mais pequenos. Sprints de uma semana, por exemplo. Existem muitas coisas que se podem fazer. É sempre bom colocar... Especialmente os valores. Mesmo que depois... Umas três sprints já vale a pena. Mesmo que sejam só dois sprints já vale a pena fazer uma retrospectiva ao meio para ver se a coisa está a pôr bem ou não. Ter o quadro que está envolvido. Já vale o tempo. Se para vocês uma equipa de sete pessoas, é uma equipa grande, 5 mil do Product Owner e o Scrum Master, e sobram só a cinco developers. Ou seja, isto é uma... Acho que para muitas empresas isto é visto como uma equipa muito pequena. Ou seja, como é que vocês... Eu tenho a outra pergunta quase como a anterior que eu fiz, que era... Como é que vocês combatem aquela expressão que já ouvi N vezes e que não gosto... não fica a gostar mais dela por alguém mais vezes, que é a meter cara num lançador. Que é... Cinco pessoas não chega. Mete-se mais uma, mete-se mais duas... Sim, mas sabes o que é que acontece quando se mete mais uma? Certo. Fica mais velho o projeto, mas... E ainda fica mais atrasado. Como é que se consegue convencer o... os elementos do cliente e... Quem está de frente da empresa... Em princípio... Quem está de frente da empresa... Em princípio... Quem demonstra que é bom para ele não meter mais pessoas em equipas? Responda uma pergunta, já. Bem... Muitas vezes os dados históricos mostram que... se estava atrasado e meteu-se mais gente... e muitas vezes nós temos argumentos, temos armas para combater isso. se o cliente confiar em nós também conseguimos dizer que vejam lá, porque em todos os projetos que nós fizemos até hoje se atrasou e nós não temos mais 3 macacos ainda se atrasou mais normalmente, é maluto mas é o facto que a minha equipa é grande nós, por exemplo temos a equipa de desenvolvimento distribuída em alguns projetos entre Viseu e Lisboa e ainda temos o cliente no outro país e o que acaba por acontecer é que temos uma preparação de sprint com várias obrigações de Skype abertas e telefones e não sei o que para combater as limitações da comunicação e uma preparação de sprint podia demorar 1 ou 2 horas com 10 pessoas numa sala para demorar uma manhã inteira, uma tarde e às vezes não chega e a produtividade foi a mesma se só tivessem 5 pessoas tinham feito o mesmo que essas 10 fizeram e muitas vezes isto traduz-se também no diário do desenvolvimento sim, pessoas muitas vezes fazem mais já partem o projeto ao meio dois subprojetos mais independentes pode-se ter que coordenar deploys, passagens e afins do que estarem todos numa equipa grande muitas vezes ainda agora há pouco tempo nós arrancámos onde é que tem coordenado isto ao país e coisas disso? nós que começámos agora dividimos um projeto que estava grande em duas equipas mais pequenas o que acontece é que estão a trabalhar sobre o mesmo base de código têm coordenado deploys é o mesmo cliente, é o mesmo projeto mas que são duas linhas de desenvolvimento paralelas têm coordenado muita coisa o que nós optámos por fazer e até ver funciona bem é nomear um elemento de uma equipa e da outra para assistir a tudo o que a outra equipa faz está nos planeamentos, nos demos, enfim e assim toda a gente está mais no par do que é que vai acontecendo para não se perder a alifiar a minha água para um lado e o outro para se formar não? está bem? só não? não, não é, está isto é essencialmente antagógico à perspectiva que é um livro, não é? depende a quem é que está linda se perguntares a alguém de PNI eles vão dizer que não porque é complementar eu não acho que seja muito complementar sinceramente também não acho que seja completamente antagógico é o de aí no meio muitas coisas que o PNI ensina são aplicadas aqui no fundo se olharmos o PNI também o que diz é dividir o projeto em fases no fundo estão a tentar fazer a mesma coisa mas de uma maneira diferente o que eles não se conseguem livrar é que o PNI nasceu numa altura em que não havia software e aplicou-se um modelo de construção de edifícios ao desenvolvimento de software e aquilo a coisa não funciona bem pode-se ter o PNI para quem possa não saber o que é? o PNI no fundo é gestão de projetos tradicional o PNI é o Project Management Institute que é quem define as regras do bastão projeto para certificações o PNI no fundo é gestão de projetos o PNI no fundo é gestão de projetos Obrigado.